Eu tive uma parceria com o Claudio do Brasil, o Antônio José, na empresa que a gente criou chamada DN, que é Diagonal do Armatel, onde nós começamos a fazer, em paralelo, alguns edifícios incorporados também pelos regimes normais, mas não com financiamento bancário. A gente fazia um financiamento e, ao longo da hora, a gente esticava um pouquinho. Então, a gente fez muita coisa, na época, com essa pandemia. Então, também ficamos com uma experiência desse modelo, não só de condomínio, mas também da zona de incorporação. Foi daí que o senhor surgiu a normatel da incorporação, não é? Foi exatamente. Essa parceria nasceu dentro da Diagonal. E aí, quando chegou um determinado momento, foi até uma decisão, assim, não diria que foi até uma partida da nossa, porque era uma coisa, ficou uma coisa... A gente sempre teve uma amizade, durante uma liberdade. E aí chegou um momento que eu mesmo disse, Claudio, Antônio José, olha, o Rafael trabalhava conosco, foi estagiário dessa empresa, logo que entrou na engenharia começou a trabalhar conosco e ficou cuidando das obras da DNI. E, nesse momento, está um pouco complicado porque, às vezes, quando chega um negócio aqui, eu não sei para onde é que a gente vai direcionar. Você vai direcionar para a DNI? Olha, chegou a hora da gente... Acho que está no momento ideal. Acho que o Rafael está preparado, a empresa está... Vamos para o seguinte, vamos separar as operações, porque acho que vai ser para o nosso futuro, termina sendo melhor para preservar as amizades. Eu mesmo estou me sentindo aqui desconfortável em negócios que chegam aqui. E aí o Rafael montou, ele saiu a DNI, saiu, foi para dentro da Normatel, a gente fizemos um acerto assim... Eu diria que foi a nossa solução de sociedade no guardanapo, o papel assina aqui, está ok, está resolvido. E pronto, até hoje a gente mantém uma grande relação, uma grande amizade, mas... E a DNI, hoje, virou a... Não tem cooperações. Não tem cooperações. Mas ela saiu do lado de dentro da diagonal.